O município de Viana está decretando situação de emergência nesse momento. São três dias de intensas chuvas aqui na cidade, mais de 200 milímetros registrados desde domingo. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma ronda por toda a cidade desde o dia de ontem, onde foram registrados em mais de sete bairros que tiveram casas inundadas, pessoas desalojadas, aproximadamente 400 pessoas, cinco estão em situação de abrigo. Nós tivemos mais de 55 ligações para a Central de Defesa Civil. Todos esses chamados foram atendidos pelas nossas equipes que estão pela cidade. Nesse momento, nós estamos atendendo as pessoas que foram atingidas. À medida que a água for baixando, entra toda a nossa estrutura de serviços para que a gente possa organizar a cidade e voltar à normalidade. Queria dizer a você que se encontra em situação de risco ou de emergência, que entre em contato com a nossa Defesa Civil Municipal. Nós estamos preparados para preservar a vida de todos os vianenses.